E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade aí... Snowbreak É, vamos aos... Presentinhos diários Ó, acho que amanhã já consigo pegar essa... Yau! Ah, vamos pegar os presentinhos diários, né? Ah, Storage Items... Já tô no level 34, cara. Isso é em poucos dias... Eu não sei pra que serve essa bosta, cara. Presença... Não tô entendendo... Tá, 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 tá. Eu vou entrar na base... e ele me chame e a da etopia que o orto eu posso usar esse negócio para pegar os novos personagens mas eu não sei como é que faz para entrar aonde que fez para entrar acho que esse aqui eu não lembro onde que entrava para comprar eu gostei dela vamos para a base primeiro andar antes de falar com ela primeiro vou dar vou pegar os itens opa ola found you adjutant o Come on! Olá! Poi poi! Come on! I'm going to visit my waifus! Hello! Good evening! Let's go! Let's go! Let's go! Ah! What else? What else? What else? Event? cara como faz para pegar o negócio arquivos como faz para comprar cara esse aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gráficos. 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 V-Sync. Gráficos. 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 Olha Curruiu Olha Pegou Ai que tocou Eu vou dar um eco Ah, que cocô CK Sniper Ah, que bosta Vamos ver o que eu vou ganhar Eu vou dar uma arma amarela Não tem um personagem Não, eu já tenho ela Ah, cara Ah, fã Ah, cara Tô de brinques Então personagem, cara Quatro Cinco Seis Oh, 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 oh Oh, um herói Nice Eu acho que eu tenho ela, bosta Eu tenho ela, eu acho Ah, cara Eu já tenho você Gastei demais Gastei demais Desc Ah, 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 ah Nosiçka Oh Oh E aí Eu já tenho você Um E aí E aí Manifestation Ela tá meio meio tranque Eu vou dar uma upada nela Vamos para treine Vamos para treine Belezinha Vamos focar em armas Preciso dar uma upada nela Change Qual que é a arma mais forte dela? Ó, essa aqui é mais... Ó Ó, essa arma verde é mais fraca Entendeu? É a arma mais forte 117, 22, 22... Silent Truth Tem três dessa arma Oito, oito, sete, sete, oito... Não, não 23... 20... 23... 20... 23... 20... 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 E agora, cadê? Vamos dar uma ocupada nela. Waipon. Gente, eu finalmente descobri. A arma dela é esse aqui, cara. 27. 215. 30. Esse aqui é 50, ó. De bullet. Esse aqui. Não, vou mentir esse aqui. Vamos dar uma melhorada. Ascend. É uma arma lhe last. Ah... 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 Para absorver Vai estar com arma lilás Então a arma lilás é boa Agora vamos para a arma dela Você tem arma bosta 172 8 balas 5, 5, 5, 5, 5 8 Vou fazer esse aqui Essa arma é bem melhor Conforme Vou melhorar essa arma 1, 2, 3, 1, 2 4, 3 Aber Acende 2 Acende Mas Slido Acende 1 1 2 O Concordo Trğ 2 3 Vou usar outra arma para dar uma ocupada Beleza, agora eu vou voltar para outra menina Vou colocar a escopeta dela Beleza 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 20, 25, 25, 25, 30 Confirm Vou dar uma ocupada dasaza das meninas oi pão, change você tem oito change oi pão, change 6, 12 e 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 Eu vou seguir suas ordens. Oh fã. Ah, f*** Can't be lidado, esse aqui Ah que fã Vamos lá. Vamos ao passo a passo. Tem que ir para onde, cara? Eu prometo que eu faria o reciclamento. Estamos bem agora? Acabou! Isso não feria muito. Teremos que esperar. Esses personagens no level 30 tem mais hit point que minha pessoa. Está com 13 mil. Enquanto que a outra lá estava com... ... 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 Agora sim! ... 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 Mas o que é que soltou um? A bosta Acabou Ah, não dá pra troca Ah, não dá pra troca Ah, não dá pra troca We need to fight Reloading, right away We're gonna be good now So many people Don't look at me I just got lucky For me? Really? So many people Don't look at me Reloading, right away I just got lucky Are we good now? We need to fight It's scary being trapped We'll come back to life That didn't hurt much We'll have to wait Fight Dispatch Que isso? Que que isso? Abandoned area Start Ela, ela e ela We are go Stay quiet Move out Maintain formation Enemy forces Target fully loaded We are go Stay quiet Enemy forces Fully loaded Move out Maintain formation Enemy forces Target down Suppressive fire Not bad Just get what we need Oh yeah We are go Stay quiet We are go Stay quiet Enemy forces We are go Objetivo completo. Estou esperando as ordens. Ah, caciu disso de novo. Ah, caciu disso. Ah, de novo. Ah, caciu disso. 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 Ah, caciu. Ah, caciu. Ah, caciu. Ah, caciu desse. Ah, caciu disso. Ah, caciu disso. Ah, caciu disso. No need to panic Engage! Steal the area! Target down Move out! Maintain formation Fully loaded OK All right Let's go Fully loaded Move out, maintain formation Enemy forces They've got firepower Engage Kill the area Target down Nine long nights In the name of my old wounds Fully loaded Target down Suppressive fire Fully loaded 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 Ah tá bom, não vou, não vou jogar, não vou jogar, não vou jogar, eu já fiz essa fase, eu acho, limited, que que é isso, acho que eu já fiz, e é muito difícil, não vou jogar, despatch já fez, vou botar pro main story, ah já deu gente, joguei demais, então vou dar uma finalizada na gameplay, espero que vocês gostem do vídeo e aguardem os próximos episódios, valeu!